O Rio viveu esta semana a maior tragédia desde a inundação de 1966. Bairros ficaram inteiramente alagados, casas e automóveis foram destruídos e há milhares de pessoas desabrigadas. Desde o início da chuva, há duas semanas, já morreram em todo o estado quase 300 pessoas. Ontem à noite, um novo temporal castigou a cidade e hoje de manhã a chuva voltou a cair forte. Foi mais um dia em que a cidade do Rio de Janeiro virou uma imensa lagoa. A chuva voltou a inundar dezenas de ruas e a deixar outras tantas cheias de lama e barro. A chuva que caiu durante todo o dia provocou inundações no centro da cidade, onde as pessoas trabalharam muito para desobstruir os bueiros. Em Santa Tereza, este prédio de oito andares na Rua Oriente ameaça desabar por causa da infiltração da água. Os moradores foram obrigados a deixar os 56 apartamentos, depois que parte da fundação do edifício desabou e matou três pessoas. A chuva fez com que o lixo acumulado nos fundos do prédio provocasse o desmoronamento de parte das fundações do edifício. Tudo ruiu e caiu aqui para baixo. Havia uma casa aqui no meio desse lixo todo. Morreram três pessoas. Flávio dos Santos, de 30 anos, a mulher dele, Ana Regina, grávida de cinco meses, e um filho do casal, William, de 10 anos. Uma menina, outra filha do casal, Patrícia, de 7 anos, ainda foi resgatada com vida pelos moradores de Santa Tereza. Os corpos do casal também já foram resgatados. E agora, essas pessoas aí que estão cavando e procurando o corpo do menino, conseguiram encontrá-lo. Estão cavando com todo o cuidado ali para ver se conseguem retirar sem problemas o corpo do menino, William, de 10 anos. Na Tijuca, os moradores da Rua do Bispo não conseguem vencer o barro que invadiu a rua. Esta pá mecânica trabalhou várias horas para retirar parte da lama e possibilitar o escoamento da água. No Rio Comprido, onde a água baixou, também houve muito trabalho para retirar o barro acumulado. Na Praça da Bandeira, bastaram 30 minutos de chuva para que toda a área se transformasse novamente numa imensa lagoa. Só passavam ônibus e caminhões. Carros só como aquele Opala ali, a reboque. Muitos carros ficaram enguiçados. E este aí chegou a boiar. Um caminhão da marinha que transportava colchões para os desabrigados também parou. A carga foi transportada a pé. Os garis da Conlurbe, que trabalhavam no local para a retirada do lixo acumulado pelo temporal de ontem, tiveram que se refugiar na passarela. O Rio Maracanã transbordou invadindo prédios e lojas. A garagem deste prédio está assim desde sexta-feira. A situação é pior na favela do Borel, na Tijuca, onde o Rio Maracanã destruiu barracos. Os moradores tentavam salvar o que sobrou. A rua Conde de Bonfim, na altura do bairro da Muda, também ficou alagada. Na zona sul do Rio, a chuva atingiu principalmente a Gávea, a Lagoa e o Jardim Botânico. Na Gávea, a rua Marquês de São Vicente encheu e até o caminhão da Light parou. Os carros ficaram à mercê das águas. Na rua Major Rubem Vaz, uma pedra rolou, destruindo parcialmente esta casa. Os moradores, pressentindo o perigo, já haviam abandonado o local. Na Lagoa, só ônibus e caminhões tentavam passar. Este ônibus parou. A única opção para os automóveis era esta estrada de terra à beira da Lagoa, que não é usada há muito tempo. Na rua Pacheco Leão, no Jardim Botânico, a força das águas chegou a arrastar esta Brasília. Três pessoas entraram na água para tentar segurar o carro, mas desistiram. Por sorte, o carro encontrou um poste no caminho. Na rua Jardim Botânico, o pior trecho era em frente ao Jardim Botânico. O jeito foi atravessar de bicicleta ou a pé. Vários ônibus que tentaram passar, ficaram no meio do caminho. Quebrou a embreagem, a embreagem do carro. E agora, como é que faz? Agora só o rebote. Demorar mais ou menos umas duas ou três horas aqui esperando. Tem perigo aí da água levar o ônibus, não? Ah, tem, tem, né? E como não tem?